Hoje estamos iniciando um novo ciclo de 13 dias e se você chegou até aqui é porque esta mensagem é para você. E durante esse período as energias nos convidam a unificar a nossa mente com o nosso coração, para acessar a nossa melhor versão, com uma nova consciência humana, ou seja, as energias do nosso novo eu, com fim de influenciar com sabedoria, sendo um receptor das forças cósmicas e atraindo a sabedoria, manifestando o poder do livre-arbítrio. Os dias têm passado tão rápido, não é mesmo? E durante a nossa jornada muitas coisas vêm acontecendo nas nossas vidas, na minha principalmente e eu imagino que na sua vida também. E pela lei natural do tempo, a onda encantada da tormenta que foi a onda passada, que encerrou no dia de ontem, foi um período em que eu vivi uma profunda transformação na minha consciência multidimensional. E aos poucos, nos abrimos para novas escolhas e isso faz com que nós nos permitimos a viver experiências mais elevadas do nosso eu realizado. E eu sinto uma sensação de estar retornando às minhas raízes multidimensionais. Eu percebi que o grande segredo da nossa transformação interior está em cada passo pequeno que nós damos com coragem, fé e intenção. E se isso está ressoando com você, antes de eu começar a falar sobre este novo ciclo, eu gostaria de dar as boas-vindas para você que está chegando aqui no nosso canal, para você que já acompanha o nosso trabalho aqui e principalmente para o seu coração. E queridos e amados seguidores, a energia desse novo ciclo, que está iniciando neste período que começa hoje, nos convida a nos auto-perceber. Com o fim de explorar os nossos espaços internos, através da respiração, nós temos a possibilidade de sentir o céu e a terra. Estabilizando os nossos pensamentos, nós podemos estar em vigilância, buscando uma consciência mais plena. E dessa forma, nós começamos a compreender de maneira mais profunda que podemos simplesmente nos abrir para esse estado totalmente realizado, que está sempre e sempre esteve aqui presente dentro de nós. Embora essa ideia ainda pareça um pouco abstrata, quando nós vivemos diretamente essa compreensão, nós mudamos os nossos pensamentos, porque nós mudamos a nossa percepção sobre quem realmente somos dentro deste estado de unidade, trazendo uma conexão mais elevada e plena com o nosso eu, com o nosso novo eu, com o nosso eu superior. E ativando essa consciência, nós estamos mais receptivos a essas canalizações do nosso eu superior. E nós adentramos a magia interior, que encanta o nosso ser e nos permite a viver o aqui e agora, vinculados receptivamente num nível mais alto de consciência plena. E a energia desse novo ciclo está nos convidando a acessar esse estado estável de unidade. Tudo em nossa vida pode se transformar quando nós nos permitimos olhar e sentir com mais profundidade. Isso faz com que a gente desperte para a totalidade do nosso ser. Isso também nos conduz a novos níveis de consciência, onde nós podemos acessar a sabedoria interior e desenvolver uma apreciação mais rica pelas nossas experiências humanas cotidianas. E isso é maravilhoso, porque você cria uma visão mais plena. E ao sentir a conexão expansiva das energias de quinta, sétima dimensões, desta forma, nós nos permitimos a nos sentir novamente em casa. A conexão com a minha espiritualidade, com os meus guias e os meus mentores, tem me oferecido insights profundos sobre as grandes mudanças energéticas que estão se aproximando nos próximos meses aqui no nosso planeta. E nós, que estamos nesse caminho, estamos prestes a ser impulsionados para os reinos da consciência ainda mais elevados, que estão sendo ancorados na Terra nesse momento. Aprendendo a fazer os questionamentos cósmicos com inteligência, nós damos um tempo para o mental e com coragem nós nos harmonizamos e harmonizamos as massas com consciência universal. Portanto, lembre-se que somos, sim, os facilitadores desse caminho, os trabalhadores da luz, o que significa que escolhemos de antemão sustentar uma plataforma energética específica para a humanidade. E o nosso papel aqui é ajudar a estabilizar a Terra durante as transformações intensas que ainda estão por vir. Você sustenta essa plataforma ao passar momentos dentro do seu espaço sagrado do seu coração. E cada vez mais que você se alinha conscientemente com o seu coração, você faz a diferença. E juntos, nós cumprimos a nossa parte nessa missão essencial. E este, queridos corações, é o chamado para quem está ouvindo essa mensagem, que tem o propósito de evoluir, equilibrares e entrar em sintonia com o alinhamento das forças cósmicas, esta é uma grande oportunidade, que nós temos de harmonizar a serviço em relação aos outros. Então, esteja receptivo, canalizando com o fim de refletir a consciência verdadeira do seu ser. Organizando os nossos pensamentos, nós organizamos as nossas emoções. Nós mudamos a nossa frequência, o espaço na nossa volta, buscando a inspiração para viver aquilo que a gente acredita. Ou seja, viver aquilo que você acredita. Eu sinto uma gratidão imensa por cada momento vivido nas experiências da vida aqui na Terra. E gostaria de lembrá-lo de que você desempenha um papel fundamental no desdobramento sagrado deste momento do planeta. Mesmo que o sofrimento, as dores da terceira dimensão continuem se intensificando, lembre-se, sua verdadeira conexão sagrada está dentro de você. Portanto, alinhe-se com o seu coração e use a respiração consciente para soltar e deixar ir aquilo que não serve mais, sabendo que no fundo tudo está sob controle divino. Há um plano divino. E se essa mensagem ressoou com você, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Deixe o seu like, compartilhe com aqueles que também estão no caminho da consciência e ajude essa mensagem a alcançar mais corações. Juntos podemos expandir ainda mais essa rede de luz e transformação. Gratidão por estar junto com vocês. Desejo bênçãos, amor e luz para todos vocês e para nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau.